Eu me chamo Elisette, já era professora de educação infantil e ensino fundamental aqui na minha cidade, no nosso Oralão Rio Grande do Norte, e a gente resolveu, eu e meu esposo, a montar a escola. Começamos em 96, iniciamos a escola com 30 alunos, e nos anos seguintes, a gente pensando que esse é só educação infantil, mas de forma gradativa, os pais e os alunos foram querendo ficar e nos convenceram que teria que ter o ensino fundamental. E todos os anos foram acrescentados, mais um seguimento. Nós conhecemos pelo trabalho dos assessores, a visita que eles fizeram à escola, nós tivemos conhecimento do material, de como eram trabalhados, e achamos que podíamos conhecer melhor, tivemos a oportunidade e valorizamos essa oportunidade de conhecer melhor os materiais. No início, a gente até confessa que existia um receio em trocar de livro didático para o sistema de ensino, porque a gente então trabalhava com livro didático, desde quando foi em torno da escola, há 24 anos atrás. Então, houve esse receio, mas as expectativas de dar certo foram tão boas, e nós decidimos encarar essa mudança, claro que ninguém sabia que havia uma pandemia por aí, que a tecnologia ia ser muito mais inserida nas escolas, mas veio num excelente momento essa parceria com o site digital. Foi uma decisão muito importante que a gente teve que tomar, e desde lá que o site teve presente. Quando a gente contou isso, eles já disponibilizaram as assessoras, elas foram muito capacitadas, tiveram muita paciência, interagiram mesmo com todos os grupos. Já os professores, eles utilizam bastante o portal do site, que tem muitos recursos, muitas ideias. E a outra coisa é o simulado online, porque a gente já tinha gostado da ideia de fazer o simulado presencial, e quando houve essa apresentação, acho que todos se perguntaram, e agora como é que vão ficar os simulados? E aí veio o Saem com a ideia de implantar o simulado online. Eles gostaram bastante de fazer online, e também foi uma nova experiência, uma avaliação online, mas o que eu fiz, né? Então, pra eles foi muito bom. E pra escola, principalmente porque nós podemos ter uma avaliação diagnóstica do que está acontecendo durante esse período. Já como também é novo pra escola, o simulado online permite isso, que eles possam acompanhar o desempenho dos alunos durante esse período, ver os pontos fracos que tem que ser melhorados, e também os pontos fortes, pra ver o que deu certo durante esse período. Tenho certeza que um aluno que vai no simulado, deixa o fundamental, quando chegar lá no Enam, ele não vai ter dificuldade, não vai ter nervosismo, porque ele vai estar bem treinado. Tem uma plataforma fantástica que é o simulado da Enam. Os alunos da terceira série gostam bastante, porque tem lá o simulado do SISU, então, ele pode ver quais cursos eles entrariam, se já tem que chegar a nota. Então, como o futuro vai ser cada vez mais digital, mais tecnológico, o SISU também tem essa marca, então, a gente acredita que vai dar muito certo essa parceria pelos próximos anos. Nós temos confiança que no SISU tudo vai ser diferente, tudo vai dar certo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto